Música Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema Fenacom, Sescap e Sescom e SCI Sistemas Contábeis. Música Do ponto de vista parlamentar, como é que está a questão das GFIP, né? Essas multas podem ser revertidas, como é que fica isso do ponto de vista de dentro do parlamento? Nós estamos com duas frentes de trabalho, uma através de uma medida provisória, um acordo que foi feito entre a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, que nós participamos, e a Ministério da Fazenda, onde nós temos um texto pronto, que deve entrar, esse texto deve entrar como emenda na medida provisória 656, onde vem isentar todas as empresas dos simples da multa da GFIP. Desde que elas se tenham entregue, essa GFIP, no máximo 60 dias depois do vencimento. Então nós imaginamos que 90% das empresas dos simples vão ser isentadas da multa, anistiadas da multa. Outro item que nós estamos fazendo é um projeto de lei, está na mão do Laércio Oliveira, já passou por duas ou três comissões, e que deve ser, ele é terminativo, ele nem vai para plenário, que nós possamos isentar todo mundo da anistia. Esse primeiro projeto de lei, que nós falamos dos simples, quem está pagando as multas tem o direito depois de compensar com os impostos, porventura pagou. E a outra também nós queremos que seja assim, esse projeto, não da medida provisória, mas que vem abranger todas as empresas. E está andando muito bem, eu acho que está andando muito bem. Claro que agora vem troca de parlamentares, os presidentes de comissões mudam, muitos deputados que existem lá não vão ser legeros, vêm novos deputados. Mas é um trabalho que eu já aprendi há quatro anos atrás, eu já fiz tudo isso. Em fevereiro eu vou ter que aprender, começar a fazer uma peregrinação de novo, ver quem vai ser os presidentes das comissões, e fazer com que os projetos que estão engavetados, ou que sejam deputados que não estão lá, resgatá-los, passar para um outro parlamentar. Esse é o trabalho que nós temos feito dentro do Congresso Nacional.